Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Pessoal, eu tô indo ali hoje, eu comprei um porquinho há uns 3 dias atrás, um leitãozinho, né? E eu coloquei lá no chiqueiro e eu vi que ele tava meio tristinho e sozinho, porque lá onde eu comprei tem vários, né? Tinha vários, né? Então eu vi que ele tá meio tristinho e eu tô indo lá hoje comprar outro pra colocar junto com ele, pra fazer companhia pra ele, que eu achei que ele tá meio tristinho, não sei o que que foi, tá? E eu tô indo aqui, aqui tá meus companheiros, né? Tá vendo aqui a Mel? Deixa eu mostrar ali. Olha, gente, o Todd e ali, ó, o Snoop, gente. O Snoop é o da Tatiane, que a Tatiane viajou e ele tá com a gente. E ele tá aqui, vai comigo também, tá? E eu tô aqui, gente, numa lavoura de soja, coisa mais linda. Vou até sair aqui e mostrar pra vocês, tá? E aguardem só. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Vocês tão vendo? Essa lavoura. Gente, aqui tem chovido bastante. E a soja tá linda demais, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui o tanto que ela tá granadinha? Essa soja é do meu vizinho aqui, do Paulo. Olha só, gente. É muita soja, mas tá bonito, viu? Lindo, lindo. Então, pessoal, eu tô indo ali comprar o porquinho, né? E trazer ele lá pra casa. A Fran não pôde vir comigo, porque ela ficou lá fazendo um trabalho dela lá. Falei, não, então fica aí, eu vou lá. Eu vou só mesmo. E aí, eu vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? E um pouco atrasado, né? Mas eu quero desejar pra vocês um feliz Natal e um ano novo cheio de saúde, paz e felicidade pra todos vocês, meus inscritos, tá? Agradeço a cada um de vocês de coração, tá? Vocês que curtem o meu trabalho. E os que não curtem também, né, gente? Porque, como se diz, cada um tem a sua opinião, né? Não adianta. Eu não vou agradar todo mundo, né? Mas eu quero agradecer a Deus, né? Foi um ano, assim, digamos, um pouco difícil, né? Eu sofri o acidente, a morte da Kira, a morte do brinquedo. Então, foi um ano, assim, difícil, né? Mas também, gente, a gente não pode só reclamar. A gente não tem que reclamar também, não. Porque Deus também me abençoou muito nesse ano de 2021. Acho que as vitórias foram mais do que as derrotas, né? Porque a derrota que eu falo é essas coisas que acontecem, né? Que morrem os bichinhos. Mas Deus tem estado sempre do meu lado. Eu passei por todo esse processo de acidente. E, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar. Eu tive uma recuperação maravilhosa. Agradeço a cada um de vocês pelas orações, né? Porque eu sei também que muita gente orou por mim, gente. Eu agradeço a vocês de coração. E eu sei que eu devo isso também a vocês, tá? Meus inscritos. Essas pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. E, voltando atrás, né? Do assunto do ano difícil. Mas foi um ano também de muitas bênçãos. Eu só tenho que agradecer a Deus, gente, de todo o coração, né? Porque Deus nunca me abandonou, né? Eu, como se diz, eu não era nem para estar aqui falando isso para vocês, né? Se não fosse a mão de Deus, né? Na minha vida. E eu agradeço a Deus demais também. Porque, depois desse acidente, eu percebi que eu mudei bastante também, gente. Eu, assim... Eu mudei tudo, gente. A minha maneira de pensar, dar mais valor nas coisas que Deus dá para a gente, né? Tudo que Deus dá para a gente, a gente tem que agradecer, né? Porque ele é o dono, né, gente? Ele é o dono do ouro e da prata. É ele que é... É ele acima de tudo, né? Não tem... Não tem outro. É Deus mesmo. A gente tem que se apegar e ir com Deus. Porque hoje a gente está vivendo num mundo, assim, muito difícil, né? É... Tantas coisas ruins acontecendo. Eu sei que hoje tem muita gente por aí triste, né? Sem ter o que comer. E a gente está aqui... É... Graças a Deus, saudável, né? É... Ai, gente, eu sou muito emotivo, tá? Eu começo a falar essas coisas e começo a querer chorar, mas eu não vou chorar, não. Então é isso, gente. A gente agradecer mesmo a Deus por tudo. É... Apesar de ter sido um ano difícil, mas a gente está aqui firme e forte com a graça do Senhor. E que Deus venha abençoar cada vez mais esse país, né? Porque a gente vê aí... Abençoar esses políticos, sei lá, gente. A gente tem que orar por esses políticos porque a coisa não está boa, né? Mas eu não vou aqui falar de A, de B, de C, não. Eu vou cumprir o meu papel de cristão. Eu vou orar para Deus dar uma balançada nessa nação para eles verem o que é bom para nós de verdade, o que é que não é. Então isso é Deus que faz. Não é a gente, não. Não é a gente xingando político, falando besteira, não. Isso não vai mudar o país, não. Quem vai mudar... Quem muda realmente é o Senhor. A gente tem que fazer a nossa parte como cristão, que é orar pela nossa nação, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. E vamos lá. Eu vou comprar o porquinho e vou mostrar tudo para vocês, tá? Olha só, pessoal. Olha o tanto de porco aqui, ó. Tá vendo? Eu vou levar aquele lá, ó. Pintadinho de preto com branco. Tá vendo? Aqui eles têm muito porco. Eles criam solto, criam no chiqueiro. Então eu parei de produzir na chácara, porque lá em casa, como é só para o consumo mesmo, então eu não mexo mais com porca, não, para parar, não. Aí eu venho e compro. Meu vizinho aqui tem muito. Fica melhor para mim, tá? E agora nós vamos levar ele ali no carro. Chegando lá em casa eu mostro para vocês. Esse aqui é o rapaz aqui, gente boa. Como é que é teu nome? Lucídio. Como? Lucídio. É o Lucídio, nosso amigo Lucídio aqui. Olha só, pessoal. Ali está os dois. Já estão mais alegrezinhos. O outro que estava tristezinho, que é aquele mais branquinho lá, já está bem animadinho. Coloquei, já comeu, já coloquei ração aqui, eles já comeram. E agora eu vou fazer um vermívio, vou colocar um, fazer um vermívio mesmo, né, gente? Eu uso em pó, que é esse Ivermax aqui, ó. Tá vendo? Ivermax, esse vermívio aqui, ele é muito bom. Vocês podem usar aí sem medo. Ele é muito bom. E eu coloco ele na ração, gente. Ele é um pozinho. Você coloca na ração, você olha a bula direitinho, vê a quantidade certinha para não errar, tá? E coloca. Porque eu gosto de dar vermífago para porco, gente. Tem gente que cria porco e não dá vermífago. E porco é um dos bichos que mais dá verme, viu? Se você não usar o vermífago, eu sempre coloco aqui, sai mesmo nas fezes o verme grande, sai mesmo. O remédio, ele é muito bom. Você tem que desvermifugar, né? Tudo, porco, galinha. Até nóis, né, gente? Tem que tomar um vermífago de vez em quando. E aqui estão eles aqui. Eu vou colocar aqui na ração. Eu já coloquei aqui, tá vendo? A ração. Eu costumo dar só a ração. Eu gosto de dar só a ração porque resto de comida, esses três viram... O chiqueiro fica muito... É muito óleo, né? Muita... Então eu não gosto. Eu gosto mesmo só de dar ração para eles. Porque aí a ração, o chiqueiro fica limpinho, não fica aquele mosqueiro, sabe? E lavar, esses três viram uma mosca danada, o chiqueiro sujo. Então eu gosto de manter tudo limpinho. Então coloquei aqui, misturei, tá vendo? Misturei o vermelho porque agora eles vão comer. Encher a barriguinha e deitar aqui, que é na sombra o dia todinho. E tem aquele branquinho, gente, ele tá tossindo. Eu vou na cidade, vou comprar uma terramicina para fazer nele. Ou um outro remédio lá que me indicarem melhor, né? Que lá na loja tem um veterinário, eu vou perguntar. Mas assim, a gente sempre dá uma terramicina. Faz uma terramicina e melhora. É porque lá tem muito porco, gente. Lá pega chuva, pega sol, lá não é... Tem uma parte que é coberta, outra não é. Então os bichinhos acabam adoecendo. A gente tem que cuidar mesmo, direitinho, para não ter problemas futuros, né? Então eu já vou providenciar o remédio para essa tossezinha dele. Ele tá tossindo. Pode ser o início aí de uma pneumonia, alguma coisa assim, né? Não pode deixar gravar. Então é isso. E eles vão ficar aí agora. Pessoal, olha só. Tá os dois aqui agora, tá vendo? Primeiro eu tinha trazido aquele lá, o branquinho, pintadinho. E agora eu trouxe esse outro, preto também, pintado com branco, tá vendo? Já tá mais animadinho o outro lá, tá vendo? Não achou ainda aqui a ração, mas aqui tem comida aqui sobrando para eles, tá vendo? E agora é só esperar os bichinhos engordarem. Tá pequenininho. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz, tá? Estão ali no chiqueirinho, tranquilo. Lá onde ele estava tinha muita lama, gente. Vocês viram? Muito molhado. Deve passar um frio danado. Aqui não, agora tá do jeito que eles gostam.